Olá, eu sou a Vanessa aqui da Oficina do Pijama e estou aqui para convidar vocês para mais um Outlet que acontecerá de 13 a 31 de janeiro. Uma ótima oportunidade de negócios para você que já é nosso cliente, já é revendedor e para você que quer se tornar um revendedor. Venha para a Outlet da Oficina do Pijama, do descontinho ao descontão. Esperamos você! Outlet do Pijama